Mas enfim pessoal, uma vez que você colocou esses dois pontos, você tem que entender que é aí que no fim das contas a vida começa. E se você nega esses dois pontos, você está fora da estrutura da realidade. E por isso que nada dá certo. Se você analisar sobre essa clave que eu estou falando, você vai ver que os problemas das pessoas estão geralmente em colocar o ideal, não colocam ideal nenhum, ou colocam ideal muito baixo, ou colocam ideal e fica mudando. E aí é como uma pessoa que fica, decide ir para Campina Grande, ou decide ir para João Pessoa, depois ele muda e quer ir para Patos, aí é em outra direção, aí ele para no meio do caminho e quer ir para Pocinhos, aí depois ele quer ir para o Paraná, depois ele quer ir para o Japão e ele não vai para lugar nenhum. Ele fica rodando feito um maluco. Ou o ideal, ele é muito baixo. Ou então, mesmo tendo um certo ideal, ele não aceita a circunstância e aí ele cria uma revolta contra a realidade que se transbuta numa revolta da própria alma dele. Então, a partir daí, ele não consegue enxergar as coisas claramente. Matheus, esse negócio aí do ideal ser baixo, poderia ser, porque a gente estava falando do ideal geral, né, e também dentro desse ideal geral, que seria a contemplação, tem, digamos assim, a gente usa outro termo, a vocação geral e a vocação particular. E aí, nesse caso, do ideal ser muito baixo, seria você ter a sua vocação particular com a vocação geral, de você achar que aquilo seria o seu fim? Sim, pode ser. Você deve encarar a vida como se fosse um... Esse é um exemplo muito iluminado disso que eu estou falando. Como se fosse um pátio de construção, né? Ora, se você vai para um pátio de construção, mas você não tem um projeto, você pode ter o material do mundo todo e não vai servir de nada, porque você não sabe o que você vai fazer com ele. Se você tem um projeto muito baixo, você pode realizar muito bem, mas no final vai ser uma porcaria, né? Digamos que você tenha um projeto de fazer uma casa de cachorro. Só que isso eu estou falando como analogia da sua própria vida. Uma vez que você terminar de sua vida, olha, e ela foi uma casa de cachorro, você vê que aquilo é uma porcaria, né? Indigno da sua possibilidade. É como o juízo que você faz no cinema que eu estava falando, né? Ora, se você faz aquele juízo quanto à vida das pessoas fictícias que estão passando ali, você ri das pessoas que têm vidas muito baixas, com objetivos baixos, como numa comédia, então isso implica o que é que você vai achar da sua vida quando ela for isso, no momento que o caixão fechar. Isso já dá um sinal de como você mesmo vai se julgar, certo? Então, primeiro você tem que botar o ideal e o ideal tem que ser o máximo. Então, se você colocou o projeto que é uma catedral de Notre-Dame, se você realizar, pode ter certeza que quando ele estiver concluso, você vai achar que realmente a coisa valeu a pena. Imagina que sua vida fosse analogamente a uma catedral de Notre-Dame. Mas a primeira coisa é colocar o ideal e mantê-lo sempre, você sempre está se aprofundando nele. Por quê? Aí depois o segundo passo é você olhar no pátio de construção quais são os elementos que você tem para realizar aquilo. você colocou, beleza, o ideal é ótimo, só que aí você chegou no seu pátio de construção e você tem três tijolos e uma barra de ferro. Está faltando umas coisinhas para fazer a catedral de Notre-Dame. No entanto, se você aceitar isso, veja, os elementos da construção, tais quais as circunstâncias de nossa vida, eles são entre si heterogêneos. Qual é a ligação que existe num tijolo para a areia, para o cimento, para o telhado, para as telhas, para o vitral, o vidro? Em si, se você botar um em cima do outro, junto com o outro, não faz nada. Se você amontoá-los todos, isso não tem nenhuma coesão, nenhum sentido, nenhuma harmonia, não tem nada. Ou seja, você só consegue arranjá-los em previsão do projeto. Agora, se você colocou o projeto, agora você tem como medir o que você tem e o que você falta, o que lhe falta. Se você viu que só tem três tijolos e uma barra de ferro, e você fica puto, e você pega a barra de ferro e quebra os tijolos, e depois joga, mas pronto. Você ficou com o projeto lindo, mas isso aí não foi, foi nada. Se você agora começou a encarar, beleza. Eu, efetivamente, quero realizar essa catedral. Eu olhei aqui, eu não tenho quase nada. Eu tenho só três tijolos, uma barra de ferro, eu não sei nem construir nada, e ninguém quer trabalhar, e ninguém está junto comigo nesse negócio. Beleza. Vamos aceitar isso aí. se você realmente quer e você mantém sempre fixo à sua frente. Aquele objetivo, você coloca sempre aquilo para que você conheça mais, isso vai lhe dando mais força para que você comece a efetivamente começar o processo, você comece a fazer o processo de reabsorção das circunstâncias, que seria qual? Ora, beleza, só tem três tijolos, então falta quantos? Faltam quantos? Eu não sei construir nada, mas eu posso fazer o curso de pedreiro no Senai. E ninguém está fazendo comigo, mas eu posso começar a mostrar o projeto para as pessoas, para que eles se animem a fazer comigo, e aí aquele outro também vai para o Senai comigo, aquele outro vai fazer o curso de operador de retroescavadeira. Uma retroescavadeira puxa 200 mil, a reta não tem nada, mas aí eu posso trabalhar e tentar juntar o dinheiro, eu posso adquirir um financiamento, para adquirir um financiamento eu preciso de outra pessoa que seja, como é que chama aquilo? fiador, aí eu vou precisar pagar aquela parcela, mas aí ao mesmo tempo eu consigo, enfim, se você tiver esses dois pontos bem fixos, você vai vendo que as coisas podem ser feitas. E pode ser que dure 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas, ao fim das contas, se você vir aquela catedral realmente concretizada, você terá visto que valerá a pena. E por isso que é importante que ao invés de você estar direcionando o seu olhar em primeiro lugar para a circunstância e para o caminho para realizá-la, você sempre esteja mantendo o olhar fixo no ideal. Ora, se você começar, veja, eu disse a vocês que o defeito, um defeito muito grande do brasileiro é a preguiça. e a preguiça consiste em você considerar muito o meio e o início acima do ideal. O ideal é bacana, mas assim, vai dar muito trabalho, então, se lasque. só que se você todos os dias levantar e você estiver pensando o que é efetivamente em cada detalhe, em cada consequência, em todos os tempos, em todas as pessoas daquela catedral do Notre Dame, se você naquele dia que você levantou já com uma certa dor de ter colocado uma parede e está sofrendo ali e trabalhou com só a gota para arrumar aquele negócio, mas você coloca ante si, né? Cada um daquelas paredes, cada um daqueles vitrais, aqueles vitrais que estão lá a 15 metros de altura, mas que estão perfeitos dentro de uma rosácea que tem uma ligação com a outra rosácea, e que o próprio formato da construção tem um símbolo em si e cada um daqueles inúmeros símbolos que existem e que foram talhados numa arte específica que estão num aspecto daquela parede que, por sua vez, tem uma relação com a outra parede, aí você começar a enxergar antecipadamente, antes de existir cada uma dessas coisas e depois você começar a perceber, a pensar que uma vez que ela esteja construída, primeiro, você pode, na verdade, já ir percebendo que quantas pessoas estiverem envolvidas naquilo, o próprio fato das pessoas terem empenhado o seu tempo, o seu esforço e a sua arte para contribuírem de maneira harmônica para realizar aquela coisa já é algo em si muito grande, mas uma vez que aquilo estiver construído, se você começar a pensar em cada uma das pessoas que vai entrar naquela igreja e vão ver a magnificência, a grandiosidade, a harmonia de tudo aquilo ao mesmo tempo, desde o aspecto mais grandioso ao aspecto menor, mas todos eles se comunicam entre si, são harmônicos, e você pensar qual será o impacto de uma criança que esteja passando ali naquela rua e que nunca tenha tido uma catequese na vida, mas naquele momento que ela entrar naquela catedral, ela por si só vai ter um impacto estético que pode fazer com que ela vislumbre o que é a eternidade, o que é a grandeza, o que é Deus, e você começar a pensar as inúmeras crianças, as inúmeras velhinhas que não tinham sentido na vida, não tinham nada para fazer, mas encontravam todo o ânimo e todo o gozo e toda a fruição de sua vida naquela carcaça que vai morrer daqui a algum tempo, ela se levantava e se arrastava por horas para chegar naquela igreja e poder ver aquelas coisas e que o padre estava ali naquela igreja celebrando o santo sacrifício e que ao mesmo tempo você tinha um coro de canto gregoriano e aquelas inúmeras centenas e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que ao longo de séculos vão poder ter a experiência de inúmeras coisas e de elas mesmas terem um meio através do qual naquela obra que foi a sua vida, que foi aquela catedral, poderem elas mesmas começarem a vislumbrar o que elas podem fazer da própria vida e começarem a achar o sentido mesmo e começarem a perceber todos esses aspectos e serem educados para reconhecerem esse fim e tê-lo sempre em vista porque a própria presença física daquela catedral faz com que ela tenha um constante sinal concreto de coisas muito superiores muito mais permanentes excelsas e coadunadas com o ser humano do que uma mera parede se você vislumbrar isso direito se você estiver todo dia se aprofundando nisso você vai ver que toda e qualquer dificuldade que você tinha antes que parecia grande demais e toda e qualquer falta de elementos para que você realizasse aquilo tudo isso valeria a pena todo o sacrifício da sua vida inteira teria valido a pena se você no fim das contas tivesse construído aquilo então aí está nesse exemplo que eu estou falando uma chave muito importante para tudo que nós façamos na vida e ao mesmo tempo já uma ordem de consideração das coisas que explica inclusive como se dá o processo de amar algo suficientemente para que você vença todos os obstáculos que se interponham entre você e aquela coisa que você quer amar porque o que é amar efetivamente amar é unir-se a e entregar-se doar-se ao que se ama só que em tudo existe uma ordem e a ordem implica que você não não é possível você conhecer amar aquilo que você não conhece só que não é possível conhecer aquilo que você não põe a sua atenção nela porque o funcionamento da inteligência se dá pela atenção ora se você tinha uma pálida ideia do que era esse ideal mas mesmo assim você decidiu por ele você colocou o seu olhar nele para que você fosse fazendo esse desenvolvimento do que seria esse ideal foi justamente o fato de você ter permanecido com os olhos fixos conhecendo e aprofundando-se no que aquilo seria que vai fazendo com que você possa dar os passos concretos e possa ter a medida de arranjo que você precisa fazer daqueles elementos que não foi você que escolheu mas que no fim das contas é o que você tem para que você se aproxime concretamente daquilo na vida e o oposto leva a você não fazer isso por isso que é fundamentalíssima essa e eu faço questão de falar isso a vocês que isso vai ser muito importante em tudo que vocês vão fazer na vida como um todo e no nosso processo aqui pedagógico note que isso inclusive é o que distingue as pessoas comuns daquelas que tem sucesso seja um sucesso empresarial sucesso esportivo sucesso sei lá na realização de alguma coisa na sociedade que nós vivemos hoje o problema dessas pessoas é que o ideal está muito baixo mas mesmo assim se você pensar o que distingue o campeão olímpico de natação de você e do seu vizinho é justamente esse processo que eu estou falando quando o cara ele decidiu sei lá com 8 anos de idade 10 anos de idade de ser campeão olímpico de natação ele decidiu aquilo ele sonhou com aquilo aí tem outro elemento ridículo do nosso tempo que opõe sonho com realidade e não é assim que funciona o sonho justamente é um projeto que você coloca com o fim de realizá-lo e sem ele não dá para fazer efetivamente viver essa tensão verdadeira da realidade então na verdade não existe realidade sem sonho então faça o exercício imaginativo comigo agora nesse outro aspecto o que é que fez o nadador realmente aos 30 anos de idade ser o campeão olímpico e subir no podio ora você era vizinho dele e aí quando você pergunta as pessoas em comum as pessoas comuns o que é que acontece como é que você é quem você é hoje por que é que você fez tal coisa na sua vida por que é que você está casado com tal pessoa por que você trabalha em tal coisa você mora em tal coisa as pessoas não sabem ou foram coisas fortuitas elas não decidiram agora o nadador que era seu vizinho o que foi que ele fez quando ele tinha 8 anos ele decidiu que ele ia ser nadador e ele manteve aquilo fixo na cabeça dele no primeiro dia que ele decidiu fazer isso ele era um rapaz como qualquer outro franzino sem músculo nenhum sem nem saber nadar direito mas aí ele decidiu com ele mesmo que ele ia começar esse caminho olhando esperando chegar naquele ponto útil e aí ele foi lá na piscina do clube dele começou a ter aula de natação e aí ele pulou naquela piscina ele acordou já pensando naquilo ele começou a adaptar a alimentação e o sono dele para aquilo e ele foi no primeiro dia e ele conseguiu só nadar sei lá 4 voltas na piscina e ele já estava cansado saindo dali já surgiram vários elementos que seriam conflitantes com o objetivo que ele tinha decidido para ele mesmo então o rapaz um amigo dele já chamou ele para jogar pedra na vidraça da vizinha outra sei lá sua mãe já fez um doce que ia fazer com que você saísse da dieta que você precisava para começar a ganhar energia para nadar mas o rapaz manteve fixo aquilo e começou a se lembrar toda vez que essas outras coisas apareciam se aquela coisa aproximava ou afastava ele daquilo e ele começou a fazer as escolhas baseadas nesse ideal e aí o que separou ele daqueles 25 anos 20 anos até que ele realmente concluísse aqui foram inúmeras causas inúmeras coisas que aconteceram todas como acontece para todo mundo vindo sem nenhum arranjo pronto e que na verdade ele teve que vencer inúmeras vezes e retomar aquela imagem e enamorar-se amar aquela imagem até o ponto que ele conseguisse ir renunciando a certas coisas e fazendo outras digamos aí que depois de cinco dias ele não estava nem nadando direito e aí ele tinha que levantar no sexto dia e lembrou que caiu uma chuva da gota e a piscina estava muito gelada e aí já vem aquela voz mas caramba eu não consigo fazer nada está tão boa a cama hoje então o que é que faz com que ele tenha permanecido na cama ou ele tenha realmente levantado é ele lembrar-se novamente daquele daquela projeção máxima que ele imaginou que é o que ele deveria fazer ele disse não que se lasque eu vou hoje novamente e aí depois de alguns anos ele nesse caminho ele começa a ter algum sucesso mas ele vai tendo um problema ele tem uma lesão e ele não tem dinheiro para tratar a lesão e aí ele pode ter pensado em desistir e as pessoas estão reclamando meu filho vai fazer concurso do Banco do Brasil vai fazer o concurso que aí vai ser mais seguro para você mas ele não queria segurança ele queria aquele negócio e ele não tinha dinheiro para resolver a lesão dele ele tinha que passar seis meses um ano se recuperando daquilo mas aí ele teve que conversar com uma pessoa que podia ajudá-lo então ele encontrou um amigo que indicou um médico que era amigo dele e um médico que indicou outro e aí ele sei lá conseguiu a ajuda de outro e assim ele foi e ele manteve fixo aquilo ali e continuou e aí depois de um tempo a mãe dele morreu depois de um tempo ele estava para casar com a moça e a moça deu para trás nele mas aí ele teve várias oportunidades de dizer ah a vida não quer a vida não quer que eu seja feliz mas ele disse não mas eu vou perseguir esse negócio e eu vou aproveitar dessa situação específica que por mais dolorosa que seja por mais insensata agora que eu não consigo perceber qual é eu não quero saber eu vou tentar manter no rumo para conseguir aquilo ali então se você começar a pensar o que separou ele durante 20 anos do momento que ele decidiu aquilo para o momento que ele efetivamente concretizou aquilo ou seja que ele ganhou campeonatos locais depois regionais depois estaduais depois nacionais depois ele foi escolhido realmente para ir para a Olimpíada e aí ele ficou lesionado não foi para aquela Olimpíada e depois ele teve que esperar 4 anos para fazer tudo de novo e aí ele foi para aquela Olimpíada e aí na primeira prova ele teve uma doença ele teve um problema e ele e aí na segunda prova ele já ficou caramba da outra vez eu perdi a primeira prova eu perdi eu tive aqui sei lá uma gripe não consegui mas agora é a minha última chance eu tenho que fazer isso e aí finalmente ele venceu todo e qualquer coisa e aí ele finalmente concretizou aquilo que foi ele tocar na borda da piscina um segundo antes do que todas as pessoas que estavam lá e que tinham passado por caminhos similares e ele finalmente subiu no pódio foi toda essa no fim das contas o elemento unificador para que ele realmente chegasse àquilo foi o ideal que ele colocou elevado fixo e que ele deu a medida de arranjo para que ele realmente concretizasse aquilo e aí por fim ele concretizou quer falar? beleza só que aí estava falando eu estava pensando aqui digamos assim como trazer para nós especialmente para mim você citou dois exemplos da catedral e do nadador são exemplos digamos assim que nós já que nós conseguimos de fato imaginar que nós já temos na nossa cabeça então desses ideais que são colocados como máximo mas na verdade não são máximos que a gente tem hoje por exemplo tem uma produção que nos dá estabilidade mesmo que não seja rico conseguir riqueza e aí vai dar para inúmeros os dígitos do banco essas coisas isso a gente consegue imaginar e no momento que você falou é de colocar um ideal depois acertar a circunstância e depois reabsorver as circunstâncias e buscar esse ideal só que para nós que descobrimos ontem qual que é o ideal qual é o fim último do homem qual a finalidade do homem e que mesmo que tenhamos feito essa descoberta pela aula de ontem nós não ainda conseguimos imaginar eu acredito mas acontece comigo não consigo imaginar não tenho na minha cabeça de fato que seria isso tenho exemplos de pessoas e ao mesmo tempo pessoas distintas por exemplo São Tomás de Aquino que era intelectual e Santa Marta de Tereza que estava doando a vida dela aos pobres certamente ambos chegaram nesse fim máximo da vida então assim eu acho que é alguma coisa nossa assim do nosso tempo que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo é basicamente isso que a gente tem que fazer a gente tem que ter o ideal só que ao mesmo tempo a gente tem que descobrir o que foi esse ideal porque ele ainda está coberto então digamos o ideal é chegar a Deus só que ele ainda está coberto porque eu sequer ser o que é Deus e como eu não sei eu não sei o que eu tenho que amar então assim de fato para nós hoje a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo muito boa sua pergunta sua reflexão porque significa que você está tentando efetivamente fazer o processo interior consigo que eu estou expondo aqui e que de fato são essas perguntas e esse esforço que você tem que ter mas o ponto é o seguinte existe um elemento da inteligência e da vontade certo como eu disse você só conhece alguma coisa se você mantém a sua atenção e você dá o tempo e você mantém se rumando para ela até que você a vá conhecendo mais por exemplo vamos pegar outro exemplo para explicar isso aí digamos que eu queira conhecer Viena eu decidi eu quero ir a Viena eu tenho hoje uma ideia de Viena porque eu quero ir para Viena não porque lá era a terra que tinha aqueles compositores clássicos maravilhosos teve um tempo de intelectualidade maravilhosa a arquitetura é linda pá 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 né e eu tenho uma certa ideia de Viena só que eu não sei exatamente o que é Viena só que se eu decidi não beleza eu vou para Viena agora eu vou aceitar a circunstância eu não tenho dinheiro meu passaporte vai ser negado se eu não tomar uma vacina eu não vou tomar uma vacina eu tenho três meninos e uma mulher não estou falando de mim estou falando um exemplo hipotético bem essa é a circunstância só que se você realmente decidiu o que é Viena você não tem uma ideia clara mas você decidiu você viu uma certa ideia e você decidiu por ela você agora vai começar a tentar arranjar essas coisas você vai começar a conversar com o caminhoneiro para ver se ele leva na bagagem dele para deixar você no porto aí chegando no porto você vai ter que conversar com o marinheiro para ver se ele arruma um trabalho para você lavar o navio para ver se ele lhe deixa lá porque você não vai poder pegar avião você vai ter que passar várias coisas mas se você fixar a sua cabeça e você começar nesse processo aí beleza eu quero ir para Viena então se eu tenho que ir para Viena eu preciso conhecer mais concretamente aí você fica passeando no Google Street View por todas as ruas de Viena isso só vai ser possível se você mantiver esse ideal por muito tempo porque as ruas de Viena são muitas se você viu uma vez e desistiu mas à medida que você olha você conhece mais e você tem mais força para buscar aí você diz não então tem que conhecer também a língua e a história e a cultura e aí você vai você continua arrumando para lá e você continua dispondo as coisas para conhecer esperando o momento que você de fato vai chegar quando você chegar não importa o que você tenha feito mas quer dizer o que você tenha feito vai ajudar que o momento que você chegue na verdade lhe dê a capacidade de apreciar mais profundamente o que a coisa realmente é se você não tivesse estudado a história vista da arquitetura conhecida a cultura aprendida a língua tal, tal, tal você não conseguiria reconhecer no momento que você pisasse em Viena que aquele lugar ali foi o lugar que Mozart tocou a primeira vez tal peça e se você não conhecer que peça é essa você não sabe o que é aquela coisa e você não tem uma ideia da profundidade da experiência humana que está sedimentada naquele lugar só que nada 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 substitui o fato de você chegar lá e por mais que você tenha conhecido no caminho isso pode contribuir para que você conheça para que você se una de maneira mais perfeita esse aqui eu estou falando de um objeto estático não de uma pessoa mas o fato de você chegar lá vai superar totalmente tudo que você tenha feito antes mas se você não tivesse feito as coisas antes você não teria chegado lá nem adquirido a capacidade de apreciar quando você chegou lá está entendendo? por isso que você precisa sim definir o ideal por menos conhecimento que você tenha dele porque é nesse processo de decisão e de rumar em direção a ele que você vai conhecendo mais profundamente que aí eu dei o meu exemplo no sentido de quando eu vi o Olavo ou de São Vitor eu não sabia exatamente o que é que tinha que fazer nem o como fazer mas eu decidi que eu queria fazer aquilo e faz 12 anos que eu estou buscando isso e hoje o que eu estou explicando a vocês aqui com certeza é muito mais eu não mudei a coisa é a mesma coisa só que aqui eu estou vendo digamos eu tenho uma capacidade hoje de compreensão muito maior do que eu tinha no início mas isso só se deu porque eu não mudei o ideal e eu estou tentando concretizar e claro eu não estou nem perto do que você pode chegar aqui e ali mas mesmo assim entre eu e eu de 12 anos para cá existe uma diferença apissal e naquele momento a decisão foi não, eu quero ler como esse velho está lendo aí só que eu mantive fixo e fui tentando arranjar as coisas e aí bem nesse caminho Matheus por exemplo você definiu seu ideal você absorveu as suas circunstâncias mas como avaliar se aquela sua aquele ideal que você definiu vai realmente estar lhe aproximando por exemplo Viena Viena é um turismo como é que a gente avalia que esse ideal que a gente definiu realmente é aquilo que é esperado para a gente que é o realmente bom bem por isso que eu expliquei a vocês a finalidade geral se você conseguir achar algo superior a isso aqui você me avisa mas assim não existe nada superior a isso então assim para nós que somos cristãos isso aí já é bem claro existe um ideal que é a sabedoria e a santidade que é a santidade máxima e a sabedoria máxima então isso aí ninguém vai errar se tiver esse norte ninguém vai errar só que a partir disso aí é que você vai justamente encontrando os aspectos particulares que você chega a isso que é o que Antônio cita no exemplo disso sim por isso que você tem que focar primeiro no geral porque o ponto é o seguinte eu falei aqui mas eu falar não significa que você conhece plenamente só que se você decidiu agora pelo que eu falei você vai fazer esse processo que eu acabei de narrar você vai mantê-lo fixo e você vai todos os dias procurar os meios em que você se aprofunde no conhecimento e se prepare para conhecer e se rume corresponda com seus artes e com sua vontade para se aproximar dele efetivamente então beleza esse é o grande problema entendeu que as pessoas não decidem por isso se você se decidiu não o que eu quero é sabedoria e santidade né eu quero é ser um sábio da sétima morada pronto ótimo é assim que se decide se você decidiu por isso é você agora tem um padrão de julgamento beleza então assim ah eu estou tendo muito sucesso aqui esse sucesso ele está me ajudando ou está me atrapalhando a ser sábio e ser santo ah eu estou pensando muito em ganhar dinheiro isso me ajuda ou me atrapalha aí você não vai ficar pensando só lembre quando você não sabe alguma coisa você pergunta quem sabe então óbvio que o que eu estou falando pressupõe que existe toda uma pedagogia ordenada para que você faça isso você não vai inventar isso do zero eu estou dizendo que você tem que decidir por isso uma vez você decidiu e você aceitou as suas circunstâncias agora que o jogo começou só que se você não decidir por isso não tem jogo nenhum o que tem é cabaré o que tem é você está rolando ladeira abaixo com os demônios chutando você então essa é a vida de quem não quer entrar na regra do jogo é você ser jogado pelas ondas do mar como um náufrago basicamente uma vez que você decidiu isso beleza o que a sorte de vocês é que vocês não são as primeiras pessoas a pensarem nisso e aliás eu só estou falando isso a vocês porque eu tenho digamos uma reflexão em um certo caminho inicial também mas dessas coisas eu não vou estar dizendo esse ideal dizer galera valeu descubra aí se eu estou colocando as coisas em ordem então o ponto é nessa pedagogia aqui existe uma experiência real e concreta histórica na qual existe uma ordem na qual existe uma harmonia na qual existe uma hierarquia e o que a gente precisa fazer é decidir por esse ideal e aceitar as circunstâncias e agora estar disposto para ordenar todos os elementos da nossa vida que nós tenhamos todas as circunstâncias para que elas tendam para que elas nos auxiliem a nos aproximar a se aproximar desse ideal como vai fazer isso uma vez que você tem esse plano estabelecido agora você vai começar a resolver os problemas específicos para realizá-lo por exemplo eu decidi realmente por isso eu aceitei a circunstância realmente e agora eu quero efetivamente arranjar as circunstâncias para que elas cheguem a isso ótimo só que aí eu não sei o que eu faço primeiro ótimo você já tem agora um mapa do que resolver você não sabe o que faz primeiro beleza então você vai procurar alguém que saiba aí você pergunta um cara ele falou uma coisa parece que não está muito de acordo com isso o outro ah não eu testei e deu errado e assim vai e aí você vai poder inclusive contar com por exemplo isso que eu estava algumas coisas que eu estava falando aqui você pode verificar de acordo com o que pessoas realmente educadas falam por exemplo alguém lhe propõe você decidiu por isso mas alguém lhe propõe que você deve buscar educação numa outra ordem de estudos aí você vai ver São Tomás de Aquino comentando Boécio e ele que certamente atingiu esse ápice das duas pontas aí ele vai dizer os caminhos para a filosofia são o trívio e o quadrívio e ele vai dizer que tem uma ordem nas coisas opa então aí eu já tenho um problema a menos eu só preciso descobrir como é que eu começo porque é que você precisa saber de tudo você sabe que você vai ter que saber de tudo vai ter que fazer tudo mas você sabe que você tem que começar do começo como é que eu começo a fazer as coisas como elas são no começo aí você vai ver o que é que Santa Tereza diz o que é que São Pedro e Alcântara diz o que é que sei lá Santo Inácio de Antioquia diz o que é que São Paulo Apóstolo diz então você vai ver na opinião dos sábios e dos santos e você vai ver que em grande parte das coisas e quase tudo eles estão eles são uniformes então isso vai dando a você uma noção muito clara de como concretizar isso só que você só faz isso se você tiver tomado essa decisão antes se você está confuso quanto é que você quer você ora está dizendo ah não eu quero ser santo mas você gasta todo o seu tempo pensando em como você vai ganhar mais dinheiro então sua boca fala uma coisa e suas ações fazem outra você é um hipócrita entendeu por isso que você precisa decidir e começar a arrumar para a concretização dele especificamente e resolvendo os problemas como um todo se você faz isso você tem um mapa do que você precisa resolver na verdade esse mapa né entre que está entre o ideal e a circunstância concreta e como fazer cada coisa é justamente o mapa de como você chega lá e aí você começa a descobrir opa é um mapa de meditação né por exemplo eu penso sobre pedagogia há mais de uma década quando eu ouvi o professor Olavo dizer isso né você tem que olhar qual é a questão existencial lá no COF né que você tem para que você oriente seus estudos quanto a isso e eu disse aí eu comecei a mais ou menos entender que era isso então às vezes eu estou assistindo hoje uma aula de espiritualidade por exemplo e aí ele fala um elemento como eu estava vendo um dia desse falando sobre a produção do verbo intelectual e aí eu disse como eu estou pensando sobre esse mesmo assunto e tem coisas que eu não entendi ainda quando você vê um elemento que é de outra coisa mas que responde aquela questão aí você presta atenção e você como que traz aquilo para iluminar ah então é por isso que é preciso ler e meditar é por causa dessa estrutura da alma que se dá aqui então você começa a enxergar esses elementos e inúmeras coisas porque você está fixo naquele caminho entendeu e a ausência de elementos que você tem eles dão justamente o mapa do que você precisa descobrir e aí você vai procurar como descobrir e com quem descobrir e como realizar então daí você vê que quando você tem um processo educacional que retira a sua capacidade de lidar com a tensão entre a situação presente e o ideal a saber que você conviva com a dúvida a saber que você tem a paciência com o erro a saber que você tenha uma certa atitude unificada um olhar atento às coisas ele não prepara você para esse processo essencial que é nele justamente que você vai conseguir resolver os problemas digamos as questões mais importantes da sua vida está entendendo quem quer ter resposta rápida quem quer ter solução prática sem entender as coisas nunca vai conseguir fazer esse tipo de processo que na verdade é um processo próprio do ser humano conforme a estrutura da sua alma e que na verdade é um reflexo da própria Santíssima Trindade naquele exemplo que você deu da o nadador voltando aí um pouco o ideal dele então de vida ele seria seria o que? seria ser campeão olímpico sim mas de que forma era esse ideal de vida dele está ligado ao ideal vamos dizer assim maior não está né eu falei justamente que o ideal dele está baixo só que os outros elementos de como realiza o ideal estão presentes o problema dele é um ideal baixo mas você veja eu só quis usar o exemplo dele porque dentre as pessoas comuns você vê que ele se destaca e parece que ele é mais propriamente humano do que as outras pessoas tem visto sucesso sim isso se aplica isso se aplica no mundo empresarial no mundo profissional no mundo familiar só que você vê que todos esses ainda são ideais baixos eles não respondem a tudo só que a própria estrutura de realização deles indica a estrutura de realização do ideal superior porque é mais fácil da gente enxergar para que analogamente a gente entenda o outro por isso que eu puxei esse exemplo entendeu você vê que foi mesmo para esse ideal só foi possível porque colocar esse ideal como parâmetro de julgamento das ações e de rearranjo das coisas em função dele foi o que permitiu ele chegar lá ou seja o elemento de unidade da vida na verdade é a consciência não são os fatos externos ou seja ninguém pode se excusar de dizer assim ah não eu não fiz tal coisa porque tal coisa me aconteceu não não o elemento de unificação o elemento que faz com que você seja um sábio um santo um campeão olímpico etc não são os fatores externos porque esses são igualmente heterogêneos para todos então qual a diferença entre alguém que chegou nesse ponto e alguém que não chegou a esse ponto é isso que eu estou tentando mostrar a vocês como um método de encarar as coisas que começam a encarar a vida como um todo porque a partir daí você começa a fazer esse mesmo análise em cada uma das coisas da vida em função da vida como um todo por exemplo se esse é meu ideal necessariamente eu vou precisar de um processo educacional certo? esse processo educacional existe? não existia mas o que a gente está fazendo aqui é fruto justamente da gente querer que ele restaurar esse processo então de algum modo já existe e não só a gente tem o professor Rafael Falcão tem algumas poucas pessoas que estão fazendo isso mas existe e se não existir a gente faz se for do que Deus queira a gente faz então você começa a medir inclusive as outras coisas que você tem que fazer em função desse ideal máximo de vida ah eu preciso de um processo educacional ah mas também eu preciso de um ambiente que comporta esse processo educacional eu preciso de uma comunidade de pessoas que se auxiliem preciso talvez precise talvez não talvez ajude talvez atrapalhe aí você vai fazendo um julgamento e vai tentando arranjar sempre nessa mesma nesse mesmo método coloca o ideal esse ideal menor está conformado com o ideal superior e aí dentro desse ideal menor você aceita a circunstância reabição das circunstâncias para chegar ao ideal menor e assim você vai fazendo quer dizer mesmo que ele tenha o ideal de ser um campeão olímpico entre aspas é um ideal pequeno sim frente a penalidade frente a possibilidade humana ele é um campeão olímpico e morreu no pódio morreu no pódio e aí a medalha dele ficou lá no chão os valores ainda a gente dá muitas vezes valor algo que não é o mais importante é então é porque você valorização do que se consegue que no fundo é uma cegueira é porque você não está colocando as coisas em perspectiva por isso que saber quanto mais coisas você sabe corretamente numa ordem devida e a relação entre elas mas você sabe cada um especificamente e você veja que esse processo de saber o que as coisas são envolve colocá-las em perspectiva se você coloca o campeonato olímpico em perspectiva com a morte ele tem um certo valor se você tira a morte ele tem outro valor então por isso que você precisa dessa regra do jogo entender a realidade como um todo quanto mais você entender a realidade como um todo mais você sabe o lugar de cada coisa se eu falo que a limitação dos alunos é o que dá esse mapa da vida se eu posso explicar isso melhor posso explicar isso melhor sim por exemplo se eu percebo que eu não sei o que é pedagogia eu sei que aquela ausência implica que eu preciso saber aquela ignorância é justamente o mapa de que eu preciso saber o que é pedagogia se eu não percebo que eu não sei eu não percebo que eu preciso saber e aí eu não posso efetivamente saber então quando você tira o elemento de ignorância que é muito próprio do analfabeto o analfabeto ele não sabe que ele não sabe e quanto mais ignorante você é mais você acha que você sabe então a postura de alguém ignorante é a seguinte o cara diz eu descobri certa coisa aí o cara diz ah eu já sei disso esse é um cara que não tem experiência da verdade uma pessoa que tem experiência da verdade quando você chega se você chegar para mim eu estudo pedagogia há 12 anos tem uma coisa sobre pedagogia que eu descobri o que foi porque assim eu sei que esse negócio é inextinguível e é possível que você tenha visto uma coisa que eu nunca vi então como eu realmente quero entender a coisa eu vou ficar felicíssimo se você me disser alguma coisa que eu não vi e eu não vou perder a oportunidade de que se alguém tenha a dizer aquela coisa que eu ouço simplesmente porque ah não eu já estudei não quero saber tá entendendo então é nesse sentido que saber lidar com a tensão do que você sabe do que você não sabe também é muito importante na pedagogia e isso foi retirado da pedagogia moderna vocês vão ver que quando eu for lidar com os textos esse é um dos elementos que eu vou dizer para vocês fazerem eu vou mostrar na prática como é que isso se dá entendeu? dá para entender? aí você começa a fazer uma coisa que o Lau chama de mapa da ignorância o que eu não sei e que eu acho que eu deveria saber uma vez que você sabe disso e você sabe ah tá mas o que é que eu tenho que saber primeiro e como é que é mais fácil saber em que ordem saber então entenda se aquela questão já é importante para você você tem que colocar que é beleza eu não sei isso mas eu acho que eu devo saber isso é mapear a ignorância só que ao mesmo tempo quanto mais você esteja nesse processo mais essas coisas vão às vezes as coisas você não sabe porque você não tem capacidade de saber então você tem que adquirir a capacidade mas isso também vai ser iluminado se você sabe que você não sabe e deveria saber então você precisa aprender a conviver com a dúvida e com a ignorância porque o que é que o processo pedagógico ele faz hoje se você não sabe de alguma coisa você está lendo um texto você não sabe o que é a palavra vá adiante e tente adivinhar pelo contexto o que é isso é justamente você não marcar que você não sabe aquela palavra para você conhecer aquela palavra só que isso com o tempo faz com que você não conheça nenhuma palavra isso eu sei na prática que ninguém conhece nenhuma palavra que usa entendeu então quando você diz que é o que dizem hoje na pedagogia ah não você não pode colocar isso para a criança porque isso é muito elevado você tem que colocar isso que é mais baixo veja isso é está fugindo dessa estrutura só que se você não coloca o que é mais alto como é que ela vai ter claro o objetivo que não é o objetivo último mas o objetivo próprio da capacidade dela naquele momento que ela precisa percorrer para chegar naquele ponto e se ela não aprende a lidar com essa dúvida de entender um texto como é que ela vai lidar com essa dúvida para entender e realizar as coisas da vida porque por exemplo eu preciso resolver um problema sei lá crucial na minha vida é muito mais difícil do que resolver um texto então o treino de fazer isso na pedagogia é um treino que lhe prepara estruturalmente em termos de forma que as coisas se dão porque a mesma ordem digamos ela toca tudo é que você faça isso depois na vida se você retira isso do processo pedagógico a pessoa nem treinou com a pedagogia e ela já é jogada na vida e aí é que ela não vai fazer nada que é justamente o que as pessoas estão fazendo hoje está entendendo? então assim a respeito das circunstâncias certo se ele pode pensar em compreender dessa forma que as circunstâncias cooperam para o nosso venhamento que permite situações para nos envolvermos e nos não vistas a respeito de qual caminho devemos seguir assim por exemplo de novo na minha situação a minha situação é estrutural as decisões que eu tomei me levaram até aqui mas as circunstâncias talvez que eu estive inserindo elas me deram essa pista e acabei sendo intrusível a isso entendeu? e que pode ser que isso tenha um pouco tem um pouco a ver um chamado que eu tenho entendeu? para alcançar esse ideal não sei se fugir não pode ser pode não ser você vai precisar de um trabalho sério e contínuo de você ordenar as outras coisas mais fundamentais e primordiais que esse aí é um aspecto secundário pode ser que ele tenha uma função muito diferente do que você pensa pode ser que ele tenha uma função por exemplo eu vendi durante o tempo da revista do tempo do instituto eu vendia patrocínio a Tônia até começou a vender comigo aqui no instituto mas vocês não sabem o que é vender patrocínio sabe o que é vender patrocínio? é você fazer uma lista de centenas de pessoas e você é chegar no estabelecimento dela tentar marcar uma hora às vezes não dava a secretária querer impedir ou você marcava o cara não estava você tinha se deslocado até lá ele não estava aí você chegou para ele ele está pensando olhando para outra coisa e não dando atenção a você dia de regra ele não tinha nenhum estudo na vida ele achava que porque ele tinha dinheiro ele era a pessoa mais inteligente do universo e se você está lhe pedindo você é um coitado e aí eu tinha que fazer percorrer todo esse caminho para vender o instituto que quer fazer formação clássica então imagine como é que você chega nesse nesse cara e você vai convencê-lo a dar dinheiro para que tenha isso que a gente está fazendo aqui agora não ninguém então assim imagine concretamente se você fosse fazer isso durante anos todos os dias sabendo que se você não conseguisse aquele dinheiro não era possível continuar essas aulas entendeu e ao mesmo tempo mesmo que você conseguisse aquele dinheiro seu salário não dava nem para você pagar suas contas então isso parece ser um elemento muito conflitante só que se não fosse feito isso não existiria nem a possibilidade de fazer aquele outro elemento que é o que eu acreditava e acredito de certo modo que seja minha vocação de professor para que eu conseguisse vir a ser professor do assunto que realmente era o necessário que eu sabia e que as pessoas precisavam saber foi necessário vender patrocínio por uns sete anos e aí acho que em 2018 foi a primeira vez que eu dei aula sobre acho que eu dei umas cinco aulas sei lá no ano sobre essas coisas que eu tinha que eu tinha a ideia de que era o que eu deveria fazer para fazer isso eu tive que passar sete anos fazendo essa outra coisa aí aparentemente isso é conflitante no entanto essa experiência de tentar explicar isso que eu estou explicando a vocês para um empresário isso me ajudou muito para ser professor porque eu tenho a experiência de falar com uma pessoa que despreza o que eu faço e convencê-la e é tirar dinheiro dela para isso entendeu então você não sabe na verdade o que de fato vai lhe ajudar então quantos conflitos eu não tive dizer caramba puta merda eu tenho que fazer esse negócio aqui e você levantar e saber que você vai passar horas esperando o cara já teve pessoas que eu passei fui sete vezes para poder vender um patrocínio entendeu sendo que isso ao longo de anos então você não sabe exatamente quais desses elementos vão ter um papel fundamental no que é mais importante você não sabe por isso que você deve aceitar as circunstâncias e reabsorvê-los o ideal ele abata todas as ideias específicas sim se você tiver uma contrariedade entre o específico e o geral então alguma coisa está errada ou o geral está errado ou o específico está errado mas você é específico é se você colocou esse ideal aqui alguma pergunta mais essa é uma questão de o duro a finalidade geral que é a absolutidade e a sabedoria o específico seria o meio para outros riscos o específico é justamente essa reabsorção da circunstância é como todo esse caminho concretamente se vai dar do ponto da aceitação até o ponto do ideal isso aí é sua vocação específica só que você só vai descobrindo à medida que você está no caminho e que antes você colocou claro isso e o caminho primeiro é você atender aos requisitos fundamentais é geral ora o cara disse que tem um problema para sei lá ele acha que ele deve ser pregador para os muçulmanos mas o cara nem aprendeu a ler nem a rezar nem está sempre em pecado grave e não consegue convencer nem a mãe dele daquilo você vê ele não resolveu problemas básicos e ele quer resolver um problema específico e não vai dar certo aliás como é que ele chegou àquela conclusão de que era aquilo que ele deveria saber se ele nem tem o desenvolvimento da compreensão da inteligência da vontade da oração de escutar o que Deus fala efetivamente concretamente como é que ele sabe disso ele não sabe ele está delirando entendeu por isso que tem uma frase que agora resume isso aqui para a gente entrar no próximo ponto que é o seguinte quando você não sabe o que fazer faça o que é do seu dever quem diz isso é gueto eu acho só que o problema das pessoas é saber qual é o dever e qual é o dever né bem o dever começa pelos dez mandamentos só que o que são os dez mandamentos as pessoas não sabem então a partir de tudo isso que eu falei agora a gente vai na próxima parte falar da estrutura da alma como essa estrutura da alma diz respeito a esse a efetivamente concretizar essa finalidade e como tudo isso está ligado com os próprios deveres mais básicos e mais fundamentais que sem os quais não é possível fazer nada além certo e como é que isso se insere na nossa pedagogia aqui a gente vai mais a gente vai